Fala galera do Brand Time, tudo bom? Mesmo os maiores e mais populosos países costumam ser encabeçados por um círculo relativamente pequeno de pessoas. Elas são eleitas pelo povo, ou chegaram ao poder através de seu sangue nobre. Em qualquer caso, esses indivíduos decidem o destino de um grande número de pessoas e são capazes de mudar o mundo inteiro. Uma influência tão grande, obviamente, suscita a admiração, mas por outro lado, faz com que os funcionários de alta escalão do governo tenham muitos inimigos. Não é de surpreender que o nível de proteção dado a eles esteja em um nível completamente novo. No vídeo de hoje, vamos revelar sobre como exatamente as principais autoridades de várias nações estão protegidas. Estes são os carros mais incríveis e impressionantes, usados para transportar presidentes, reis, imperadores e outras pessoas muito importantes. Olho na tela! Estados Unidos Há poucos meses, a revista Time publicou uma lista de centenas de pessoas mais influentes de 2019. Portanto, iniciaremos nosso vídeo com uma pessoa que ocupou um lugar de honra na categoria líderes desse ranking. Estamos falando, obviamente, do 45º presidente dos Estados Unidos da América, o Donald Trump. Em maio, a revista Forbes estimulou a fortuna desse homem rico e poderoso em 3,1 bilhões de dólares. Ou seja, não é nada inesperado que uma pessoa assim ande em um dos carros mais incríveis do mundo. Esta limusine foi vista pela primeira vez no ano passado, quando o presidente norte-americano visitou Nova York. Chega a ser difícil acreditar, mas o custo estimado deste carro, apelidado de The Beast, é de quase 16 milhões de dólares. Ou melhor, 15,8 milhões, para sermos mais exatos. No que foi gasto tanto dinheiro? Agora contaremos para você. Do lado de fora, o carro parece um sedã Cadillac CT6 de luxo. No entanto, esta é uma versão modificada, projetada especificamente para as necessidades do presidente. Primeiro de tudo, precisamos destacar a carroceria e o assoalho blindados. Juntos, eles são capazes de proteger os passageiros de qualquer tipo de arma de fogo. Os construtores desta máquina não esqueceram de vidros à prova de balas. O The Beast é capaz de rodar mesmo com os pneus vazios, afinal, ele está equipado com proteção de Kevlar. O carro tem sua própria fonte de oxigênio, a cabine é isolada do mundo exterior e é capaz de proteger as pessoas dentro dela de armas químicas, nucleares e biológicas. O carro tem o seu próprio sistema de extinção de incêndios e conta também com sistemas avançados de comunicação e equipamentos médicos. Imaginem só, há uma geladeira com bolsas de sangue, no caso de o presidente ficar ferido e seja preciso salvar sua vida com urgência. Neste contexto, o sistema de visão noturna com o qual o carro também é equipado parece coisa de criança. Com certeza poderíamos falar muito mais sobre a besta. O problema é que parte da informação sobre esse carro é secreta. Por isso, podemos apenas adivinhar quais são as outras capacidades do carro. Só vamos dizer que o The Beast é capaz de fazer uma cortina de fumaça, criar manchas de óleo na pista e lançar gás lacrimogênio. Outra função útil é a sua capacidade de dar uma descarga elétrica através das maçanetas das portas. Rússia Todos os anos, a revista Forbes faz uma lista das pessoas mais influentes do mundo. A pessoa sobre quem vamos falar agora ocupa um dos três primeiros lugares deste ranking há quase dez anos. Em 2013, Vladimir Putin liderou esta lista e se manteve em primeiro lugar por quatro anos seguidos. Em 2017, a lista não foi divulgada, mas em 2018, o presidente russo caiu para a segunda posição. Obviamente, nós simplesmente não poderíamos deixar de falar sobre o carro oficial do presidente da Rússia. Este Elros Senat foi exibido pela primeira vez no dia 7 de maio de 2018, durante a última posse do presidente. Este carro foi desenvolvido pelo Instituto Central de Pesquisa Científica Automobilística e de Motores Automotivos da Rússia. Na história moderna do país, este é o primeiro carro presidencial oficial produzido nacionalmente. O seu nome é formado com a junção de duas palavras, AU, que vem da palavra AURUM, que significa ouro, e RUS, que vem da palavra Rússia. O mais interessante é que no interior desse veículo não é possível encontrar as modernas telas sensíveis ao toque com as famosas interfaces da Apple ou do Android. Elas não foram usadas por razões de segurança, para que hackers não pudessem invadir o sistema do carro. Os dados dos gadgets especiais localizados na cabine chegam através de canais de comunicação seguros. Os testes do Aeros Senat foram realizados na Rússia e na Alemanha. O carro recebeu a pontuação mais alta, 5 estrelas. Isso significa que não só é capaz de proteger seus passageiros contra balas, como também pode resistir à explosão de uma granada sob o seu assoalho. As informações detalhadas sobre esse veículo são muito, muito poucas. Afinal, tudo isso são dados secretos. No entanto, o veículo anterior do presidente podia resistir a tiros de metralhadores de calibre 7,62 a até 2 metros de distância. Era equipado com um tanque de combustível alto vedante e contava com um sistema automático de extinção de incêndio e com cilindros de suprimento de ar. Além disso, ele possuía compartimentos escondidos para guardar armas. O seu parabrisa tinha 10 centímetros de espessura e pesava pelo menos 130 quilos. Pode-se supor que o carro atual tenha superado seu antecessor em todos esses indicadores. A proposta é que todos os funcionários do governo russo usem carros semelhantes no futuro. A versão mais modesta custará cerca de meio milhão de dólares. Tendo isso em mente, podemos imaginar quanto é que custa o carro do presidente. Coreia do Norte É claro que o carro do líder político, estadual, militar e partidário norte-coreano Kim Jong-un não podia ficar de fora desta lista. O líder da Coreia do Norte começou a viajar para o exterior relativamente há pouco tempo. No início deste ano, ele chegou à Rússia em um trem blindado e, em seguida, entrou em uma luxuosa Mercedes Maybach S600 Pullman Guard. Seu tamanho impressiona. O carro foi esticado até alcançar o comprimento de 6 metros e meio, e ele tem uma altura de 10 centímetros a mais que os carros comuns deste modelo. Para que essa luxuosa limusine pudesse entrar na estação e pegar Kim Jong-un, foi preciso até modificar parcialmente o prédio. E, embora as dimensões estejam longe de ser o detalhe mais notável deste carro, não há muita informação sobre o seu interior. Obviamente, esta limusine é blindada e conta com vidros à prova de balas. Segundo o site do fabricante desses carros, o veículo conta com motores potentes para que pessoas importantes possam sair rapidamente das zonas de perigo. Esses veículos oferecem também uma proteção confiável contra ataques terroristas. Um ex-oficial de segurança da Coreia do Norte revelou que em uma de suas limusines, que pertencem à carreata, sempre é levado o banheiro móvel pessoal do Kim Jong-un. O que acontece é que as excreções do líder são um verdadeiro achado para os serviços de inteligência inimigos. Afinal, sua análise poderia dar informações sobre o estado de saúde do governante. Por isso, é preciso sempre levar um banheiro pessoal para garantir a máxima confidencialidade. Segundo rumores, este carro presidencial custou pouco mais de meio milhão de dólares. Japão No dia 1º de maio de 2019, o Japão substituiu seu antigo imperador por um novo. Seu nome é Naruhito. Seu pai, antecessor que reinou por cerca de 30 anos, se locomovia em um luxuoso Rolls-Royce Cornish. No entanto, este carro ficou muito desatualizado nos últimos anos. Por isso, o novo imperador decidiu optar por um Toyota Century Royal. Bem, na verdade, por um carro construído a partir de uma encomenda pessoal, usando ele como base. Você não encontrará outro carro exatamente igual a esse em qualquer lugar do mundo. Ele custa, a propósito, cerca de meio milhão de dólares. A imprensa vazou informações sobre o carro da família imperial. Primeiro, ele deve ser baseado em um modelo de produção vendido no Japão. Em segundo lugar, o carro deve ter dimensões maiores do que todos os outros carros usados no Japão. Além disso, o transporte real deve ter um alto nível de segurança e de respeito pelo meio ambiente. A altura dos assentos é estritamente determinada para que o imperador e a imperatriz possam ser claramente vistos dentro do carro. Obviamente, o Toyota Century Royal atende a todos esses requisitos. As informações sobre sistemas de segurança são secretas. E é até difícil imaginar o que estão tentando esconder de pessoas comuns. Provavelmente algo muito legal. França Emmanuel Macron também escolheu um carro de uma marca francesa para suas viagens. A Citroën refinou o crossover DS-7 Crossback especificamente para suas necessidades. Foram necessários cerca de 10 meses para prepará-lo. Artistas profissionais ficaram responsáveis pela decoração do interior feito especificamente para o presidente. O interior de couro da cabine foi chamado de Black Yard. Outro detalhe que chama a atenção é o teto que abre. Esta abertura foi colocada no carro especialmente para que o presidente possa cumprimentar multidões durante seus passeios. Como não poderia deixar de ser, o DS-7 Crossback foi decorado com o símbolo da República Francesa e conta também com um porta-bandeira. Não podia faltar, não é mesmo? As rodas de 20 polegadas são decoradas com elementos decorativos feitos de ouro natural. No entanto, o carro é interessante não apenas por suas características externas. Os engenheiros o preencheram com equipamentos de alta tecnologia. A segurança adicional é fornecida pelo modo de condução autônomo, caso algo aconteça com o motorista. E uma suspensão inteligente detecta todos os obstáculos na estrada e se adapta a eles para que o presidente fique confortável em qualquer circunstância. Países baixos No vídeo de hoje, já usamos o termo informação secreta mais de uma vez. As primeiras pessoas dos países se destacam pelo sigilo e por razões compreensíveis. Não falam sobre seus assuntos pessoais. O rei dos Países Baixos, Guilhermes Alexandre, não é uma exceção. Contudo, no nosso planeta, existe uma cópia exata do seu Audi A8L, estendido. Ela pertence a um dos empresários locais. Graças a ele, podemos ver essas fotos raras. O empresário permitiu que correspondentes andassem na cópia do carro real. E assim, nós descobrimos todos os detalhes sobre ele. A empresa, cujo nome não foi divulgado, blindou o Audi para cumprir uma encomenda especial do rei. A blindagem pesada é complementada por um vidro à prova de balas, para que o carro possa suportar até mesmo um ataque terrorista. Além disso, o Audi tem um design alongado, que fica claramente visível no espaço entre as portas dianteiras e traseiras. Todos esses recursos adicionaram peso à máquina. Ela tem quase 4 toneladas. Entre os itens de conforto, gostaríamos de destacar duas telas de LCD e uma mesa dobrável para que seja possível trabalhar na estrada. Se o rei quiser se refrescar, ele pode tomar uma bebida da geladeira embutida. A transparência da divisória entre o motorista e o passageiro pode ser alterada pressionando um único botão. Grã-Bretanha O poder sobre o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte está nas mãos de duas mulheres poderosas. A chefe do governo, a primeira-ministra Theresa May e, obviamente, a rainha Elizabeth II. É sobre seus carros que falaremos neste último bloco. Theresa May prefere andar em um luxuoso Jaguar XJ Cinza, cujo custo estimado é de cerca de 80 mil dólares. Provavelmente você não ficará surpreso quando dissermos que as informações sobre suas características técnicas são secretas. No entanto, algumas coisas são conhecidas. O carro está equipado com um grande número de elementos de proteção. São eles uma placa de aço de 13 milímetros à prova de explosão colocada na carroceria. O interior tem um revestimento de Kevlar e titânio. As janelas são reforçadas com proteção à prova de balas. Os pneus têm uma estrutura especial, de modo que o carro continue a se mover, mesmo que não haja pressão neles. O Jaguar XJ da primeira-ministra possui uma fonte autônoma de oxigênio, capaz de proteger contra ataques biológicos e químicos. Assim como o carro de Trump, ele é capaz de borrifar gás lacrimogênio e outras substâncias similares. A rainha, por outro lado, prefere clássicos e usa a Bentley State Limousine, dada de presente a ela. No mundo, existem apenas dois exemplares deste carro. Ambos pertencem à família real. O valor estimado de cada um é de 10 milhões de libras, o equivalente a quase 13 milhões de dólares. As janelas são levemente escurecidas para que a rainha possa ser vista. As portas traseiras têm um design de abertura especial para facilitar a saída das mulheres com chapéus. O interior é decorado com couro natural e madeira. A carroceria e o vidro são blindados. Se for necessário proteger-se de um ataque com gases, por exemplo, a cabine pode se tornar hermética. Mas há outra característica interessante. Em situações de emergência, as portas podem ser ejetadas com a ajuda de cartuchos de pólvoras. Por quê? Para garantir a evacuação de emergência dos passageiros. Isso é tudo por hoje, galera. Nos vemos em breve. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus